Olá, meu nome é Halder Petri, eu sou coordenador de finanças patrimônio da TV Ovo e eu entrei na TV em 2005, numa oficina lá na Copa Fernando Ferrari na verdade eu tentei entrar em 2003 porque eu tinha muita vontade de entrar com a TV Ovo e aí eu era muito pequeno e eu conseguia entrar só em 2005 aí, desde 2005 até agora, eu sempre trabalhei aqui, voluntário eu vinha, às vezes até com a passagem do meu bolso, eu pagava para estar aqui porque eu gostava mesmo, a TV sempre abraçou a gente como uma família então a gente sempre se sentiu bem aqui, sempre quis trabalhar e produzir e estar na rua, e estar na câmera, e estar gravando e... não sei mais E por que tu acha que tem que doar para o projeto Catarse? Eu acho que as pessoas devem dar para o projeto para continuar essa vontade dos adolescentes e produzir da mesma forma que eu tinha essa vontade porque a TV Ovo trabalha com formação de jovens, com um protagonismo juvenil e eu, como sendo um adolescente, quando eu entrei, tem muito adolescente que ainda quer entrar e quer trabalhar da mesma maneira que eu queria às vezes até querendo isso mais do que qualquer outro serviço comum eu acho que é um... eu acho que é um... eu acho que é um... Obrigado.